Mais um dia de alta volatilidade e mais um dia de alta na Bolsa Brasileira. Olá, investidores! Mais um fechamento de mercado da Levante, aquele vídeo que a gente vai comentar as maiores notícias do dia e o que aconteceu com o Ibovespa e outros ativos importantes para os investidores. O dia do Ibovespa foi de bastante volatilidade, o índice acabou oscilando entre perdas e ganhos, mas no final das contas acabou fechando em alta de 0,43%, encostando ali nos 112 mil pontos. Bom, basicamente o que aconteceu nessa quarta-feira, dia 2 de dezembro? O pregão abriu em leve alta aqui, mas aí depois as bolsas americanas abriram logo em seguida e acabou virando. A gente começou a ter o Ibovespa para baixo no negativo, mas no meio do dia saiu dados sobre o petróleo, então tanto o estoque nos Estados Unidos veio acima do esperado, quanto as negociações da OPEP, que é o principal órgão que reúne os principais países produtores de petróleo no mundo. Parece que as reuniões estavam avançando e isso fez com que a Bolsa Brasileira, principalmente a Petrobras, que é um grande ativo da Bolsa Brasileira, voltasse a subir e aí acabou levando o dia para o positivo. No fechamento, então, o petróleo Brent, o barril ficou cotado um pouco acima dos US$48 e acabou subindo US$1,75 nesse dia de hoje. Já o dólar acabou subindo levemente ontem, depois de um pregão de ontem de forte queda, ontem ele caiu mais de 2%, hoje ele subiu 0,27%, cotado aí, fechando na cotação de hoje, por volta dos US$5,24. Já os juros recuaram também, os juros futuros acabaram fechando em forte queda hoje, depois que o governo brasileiro anunciou que vai emitir títulos internacionais, aí provavelmente entre hoje e amanhã vai rolar um leilão, e aí os vencimentos dos títulos de 2025, 2030 ou 2050, provavelmente com apetite ao risco global, os investidores estrangeiros vão comprar esses títulos da dívida, consequentemente o Tesouro vai conseguir rolar essa dívida, e aí os days futuros acabam recuando mesmo. Passando para os destaques corporativos, as três maiores altas do dia ficaram por conta de, primeiro, o Ehring, que subiu um pouco mais de 6%, seguido de Gol, empresa aérea, que os mercados estão animados por causa da vacina, hoje mesmo foi aprovada no Reino Unido a vacinação, a vacina da Pfizer, e aí a empresa acabou subindo, a Gol acabou subindo 5%, seguido da B3, a Bolsa Brasileira, a empresa que gere a Bolsa Brasileira, subiu um pouco menos de 5% também. Do lado negativo, as três maiores baixas da Bolsa Brasileira hoje ficaram por conta de Suzano, que caiu cerca de 5%, Braskem logo em seguida também 4,97% de queda, depois que o presidente mexicano falou que não vai, cortou os contratos da Braskem de gás natural lá no México, e disse que não vai renovar esses contratos aí, sendo que o gás natural é um importante insumo aí para a venda de polímeros que a Braskem faz, então a Braskem está em maus lençóis aí, e os investidores acabaram não gostando da notícia, então a ação caiu hoje por conta disso. E para finalizar, PetroRio, uma empresa que vem subindo bastante aí desde outubro, novembro, subiu bastante no último mês, acabou realizando um pouco dos lucros e caiu um pouco menos de 5% também. Muito bem, pessoal, esses foram os destaques desse pregão. Se você gostou, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos, e eu tenho um recado importante para você que segue a Levante e acompanha os nossos vídeos. A Levante está com um projeto novo aí, um projeto que não tem fronteiras nos investimentos, e também nas recomendações, a gente vai deixar o link na descrição. Eu convido você a conhecer mais esse projeto, é um projeto aí que vai ter uma pegada diferente do que a gente vem fazendo, mas não deixa de ser super interessante para você que quer investir, estando em qualquer lugar do mundo, e procurando oportunidades em qualquer lugar do mundo também. Então lembrando, o link está na descrição, você entra lá, se cadastra, e você vai saber mais desse projeto que é exclusivo da Levante, e amanhã provavelmente vai estar aí já rodando, tá bom? Pessoal, um abraço e até a próxima.